Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia, estamos aqui às margens do Rio Juquiá. E olha só, com essas mulheres bonitas da equipe Aventur. Lucas. Lucas, e estou aqui com quem? Com a? Verônica. Flávia. Bruna. Rafaela. Representando o estádio do Rio de Janeiro. E aí, meninas, como está sendo essa competição para vocês? Olha, para mim está sendo surpresa, porque é a primeira vez que nós estamos competindo. Então, na verdade, para todas, é a formação primeira da equipe. E primeira vez que estamos competindo juntas. Então, primeiro é pura adrenalina, pura emoção e pura alegria. Vocês são patrocinados pela Prefeitura de Sapucaia? Sapucaia. É mesmo? Isso é importante, não? Incentivo, né? Incentivo que a Prefeitura dá para a gente. Porque eles são do Estado e nós somos a única equipe do Estado do Rio de Janeiro. E pelos Guaramil, Energia Pura. E como que está sendo aí, usufruir dessa natureza pura aqui do Rio Juquiá? Ah, está sendo uma delícia. Vocês estão gostando? Muito, muito. O trecho é muito bonito. Pretende voltar em novas competições por aqui? Com certeza. Novas competições, a passeio, a turismo. Com certeza. E é verdade que vocês ganharam um apelido aqui? Não, isso faz parte, né? Faz parte. Usa somente ao esporte? Somente ao esporte? Somente ao esporte, não. Estamos encalhadas, completamente. Literalmente. Mas somos muito mais loucas do que encalhadas. Tá certo então, meninas? Muito obrigado. Valeu. Obrigada, galera. E um bom dia para vocês. Obrigada. Bom dia.